O Grupo Coringa vai investir cerca de 40 milhões de reais na construção de uma usina de arroz no estado de Sergipe. Os empresários José Alexandre, Marcelino e Jotim Alexandre receberam o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que veio a Arapiraca nesta segunda-feira conhecer a matriz da empresa. O governador afirmou que a usina de arroz vai beneficiar a região do Baixo São Francisco do estado, localizada no município de Neópolis, na divisa com a Lagoas. Poder abrir as portas do estado de Sergipe para o Grupo Coringa, para que a gente possa fazer parcerias na região de Neópolis para desenvolvimento na área do arroz, da agricultura, fortalecimento do trabalho que ele já tem lá em Sergipe, e que através dessa interlocução possa ser ampliado, assumindo uma planta que nós temos lá desativada, para que eles possam chegar com o Grupo Coringa e gerar mais emprego, mais renda para o nosso povo também, que é tão importante. O governador destacou a importância do Grupo Coringa e elogiou o profissionalismo industrial da empresa familiar. No mais, quero parabenizar pelas instalações. Conhecemos uma fábrica moderna, aliás, várias fábricas modernas. O Sr. José Alexandre perguntava se eu tinha cansado. Eu disse, cansei, cansei de tanto caminhar, porque a fábrica é boa, é bonita, grande, aqui tem de tudo, produto com muita qualidade, muita tecnologia, que nós vimos aqui hoje. As fábricas são plantas muito modernas, o que demonstra todo o zelo e o cuidado que o Grupo Coringa tem com as suas unidades. Mas, acima de tudo, algo que me tocou muito, foram as palavras do Sr. José Alexandre quando disse que o que move ele, até hoje, com seus 86 anos, é poder gerar emprego para o seu povo. O gerente de suprimentos do Grupo Coringa, Alex Simão, destacou a parceria e a produção da empresa em Sergipe. Inicialmente, para esse momento, nós começamos com 333 famílias e o objetivo é triplicar esse número. E para que a gente possa triplicar, a gente precisa do apoio do governo e da Prefeitura também de Neópolis. E para que a gente possa triplicar o governo e da Prefeitura também de Neópolis.